Barão, isso aqui tem 1% de ser verdade, Barão. 1%, 1%, 1% abertura de Portugal que superam as do Brasil, agora e seja, agora e seja, de Portugal, oxi, oxi, respeite mulheres, Salvatore, vamos lá rapaziada, entrem lá no canal do Salvatore e peçam para ele respeitar mulheres, apenas, apenas, só vamos então. Sabemos que Portugal não é muito referência quando o assunto é dublagem, não levem a mal portugueses, mas é que... Levem a mal, é para levar a mal mesmo, é para levar é a mal, Barão. É... É bom também que eu falar de Portugal é só botar Dragon Ball toda vez. É, eu acho que a gente já leu para entender. Essa piada é boa, essa piada é boa. Existem alguns casos bem específicos que a dublagem de Portugal ou dublagem... Eles se zoaram, eles se zoaram, né, mano? É a Miss Portugal 97. Como eles costumam falar, dão uma surra na versão brasileira. E é isso que nós iremos abordar no vídeo de hoje, só que falando de aberturas de ali. Sem pensar duas vezes. Se eu creio que a maioria de vocês gosta de tirar onda com as aberturas de Portugal. Não, eu... Eu... Eu não gosto não. Eu não gosto não. Eu não gosto não. Aquela rapaziada ali que tá assistindo ali gosta, ele comentando ali, eu gosto, Leozinho. Eu não gosto não. Eu não te culpo. Aí, ó. E tá ruim? E tá ruim? E tá ruim? Mas agora você tem que aguentar a pilha, mané, porque eu vou falar aqui de algumas aberturas de Portugal que são mil vezes melhores que a brasileira. Eu duvido. Eu não me deixo de bater no hospital. Eu duvido, barão. Aqui a gente analisa a qualidade. Lembrando que esse vídeo aqui... Ah, tá. Analisa assim, qualinha. Ah, tá. Esse canal é suz. Inclusive, o canal do Vício Neto tá na descrição, rapaziada. Eu gosto. Nenhum intuito de... Mesmo ele sendo crimes. Esse canal é crimes demais. Era rivalidade ou algo do gênero. É apenas entretenimento. Aham. Mas antes de começar, por favor, eu te peço de deixar o like. Não, eu deixo na hora, barão. Deixa o like se você gostar do vídeo, é claro. Na hora. Na hora. Eu sou inscrito. Graças a Deus. Bora. Primeira abertura da lista é do anime... Xaman King. Primeiramente, Xaman King é ruim. Tá bom, rapaz. Eu vou deixar. Eu não gostei, não, do Xaman King, não. Eu nem assisti, pra falar a verdade. Passava lá na RedeTV, né? Eu só falava, acabe, barão. Acabe logo, pra me assistir Yu-Gi-Oh! GX. Xaman King. Vixe, mexeu com o anime de saudosista. Eles já ficam putos. Vamos fazer uma comparação aqui entre as duas aberturas, a PT e a BR. E eu vou mostrar aqui como a portuguesa consegue ser superior. Por incrível que pareça. Xaman King. Mano, olha só esse narrador, cara. Cala a boca, mano. Começou agora. Que voz gostosa do caralho, hein? Xaman King. Já ganha mil pontos só por causa do narrador. Um herói que crê na luz do pai. Tem o dom, a força e o poder. Mano, hoje é de igreja. É de igreja, é? Aqui você consegue ver que a cantora tá cantando com toda emoção. É de igreja. É do fundo da alma. Consegue ver. É mil pontos só por causa do... A luz do pai. Dá-nos poder. Narrador. Um herói que crê na luz do pai. Tem o dom, a força e o poder. Tá, então. Então é música religiosa pra nós. Mano, aqui você consegue ver que a... Eu nunca tenho ouvido, não. A cantora tá cantando com toda emoção. É de igreja. 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 Mano, você consegue ver que é muito mais emocionante que a BR, cara. Eu vou... Não sei, não vi a BR. Vou mostrar aqui. Mano, isso aí eu nunca entendo o motivo. Por que que tá pro Brasil a qualidade das coisas piora, mano? Tipo, vê lá o outro lá. Tava HD. Tava HD. Aqui o áudio, tipo, dá... Sei lá, que desgraça é que acontece. Nossa, a nossa versão não tem narrador com voz gostosa, mano. Já começa assim. Ei, mano, o português é meu mesmo. Tipo, não... Realmente, estava errado, estava errado. Dizendo que a nossa é ruim, tá ligado? Mas, você consegue ver que não é a mesma emoção que a portuguesa, mano. A portuguesa vê que tá cantando com vontade, tá ligado? É verdade, mano. E a nossa não. Tipo, não. Não, a nossa tá cantando com vontade, mas... Não com a mesma vontade, entendeu? Dá um strike, hein? Tipo, a portuguesa canta. Um herói vai renascer. Ah, aí vai se fuder, porra. Aí tu quer demais também. A galera sempre adapta por uma hora diferente. Não é uma baseada na outra, porra. E a... Não é nenhum cover, não é nenhum cover. A brasileira canta. Um herói vai renascer. Um herói vai renascer. Um herói vai renascer. Você consegue ver a diferença? Oh, meu Deus do céu. Consegui, a portuguesa é meu mesmo. Você tá certo, seu nerd. Parabéns pra você. Você realmente foi condizente no que você falou no início do vídeo. Olha que negócio bacana. Agora veja uma comparação dessa aí. Olha que negócio legal, mano. Duas últimas partes aqui. E veja quem tem mais emoção. Na luz do pai, ele vai vencer. É, a portuguesa é meu mesmo, Otávio. É boinha essa abertura, gostei. Um herói grito, ele vai vencer. Como eu disse, eu não quero dizer que a nossa é ruim. Mas... A outra é melhor. A deles é melhor. É mesmo, é verdade. Você tem razão mesmo. Agora vamos... Não queria concordar, mas é verdade. Vamos fazer uma comparação com a abertura de Digimon. Rapaziada, deixa o like aí no vídeo aí. Se você estiver gostando do vídeo aí, tá ligado? Porque senão eu vou ter que beijar na boca da sua mãe. Sem que você queira que eu faça isso. Mas ela vai querer. Porque eu sou gostoso. Vocês estão ligados que eu sou. Inclusive, ó. A partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira. Eu vou estar fazendo live lá na Twitch diariamente. O Leozinho vai trabalhar. Realmente dessa vez, tá ligado? Então, se vocês quiserem me seguir lá. Vai ter live todos os dias, às meio-dia. Eu deixei aqui na descrição. Explicando direitinho como é que tá. Beleza? Então, me segue lá. Que é nóis. Eu ia falar outra coisa, mas também esqueci. Ah, é. E hoje eu vou estar gravando... Eu vou estar fazendo live, provavelmente. Streamando um RPG. Eu vou estar jogando um RPG de mês. Eu vou streamar. Então, é só pra vocês saberem mesmo. Bom. Nossa, mano. Chega a ser uma covardia fazer uma comparação dessa. Porque... De noite. O RPG é de noite. Eles destroem a nossa. Isso porque a deles... Não tem Angélica. Tá lá, bom. Mas eu nunca entendi. Todo mundo hateia a Angélica nisso aqui, mano. É... Não. Mas a música é boa, mano. Eu gosto. Eu gosto. É porque ela falou assim. A do Japão é melhor. Ah, a própria romora no Japão, porra. Eu gostava da Angélica. Digimon. Digitai. Digimon. Tem Angélica aqui, ó. Eles vão se transformar. Eu gosto. Eu cheiro é bom demais. Vem cá. Nossa, mano. Eles se basearam na abertura japonesa. E a gente não. Digimon. Os monstros digitais. Digimon. Uma vez mais. Nossa, mano. Muito porra aí. Não, eu prefiro ir a Angélica, mano. Vocês podem me julgar. A vontade, barão. Não dá, não. Eu cresci. Aí é porque os caras, mano. Vai assistir Digimon depois de grande, tá ligado? Eu assisti Digimon na Angélica quando eu era pequeno. Ali, ó. Assistindo ali, ó. Passou a abertura. Essa abertura é boa mesmo. Não tinha outra pra comparar, não. Muito bom. Vai caçar um velho. Era uma infância muito mais feliz cantando essa abertura do que nós com a... Não, pra mim foi a mesma coisa. Não interferei em nada. Uma... Anj... Graças a Deus que ouviu da Angélica então, viu? Porque... Dijélica. Preferiu da Angélica aqui. Agora vamos ver a nossa versão que é de dar vergonha. Digimon, digitais. Digimon são campeões. Digimon são campeões. Digimon são campeões. O mundo salva. Para quem não sabe é o seguinte. Lindo, eu gosto dessa abertura. O Digimon são demais. Para não dizer que eu não gostava dessa aí. Eu gostava... Agora a outra lá era bonita, mano. A outra abertura do Digimon é boa demais. A cara começa com a guitarra. Pior que eu não lembro o meu refrão, não. Mas começava com a guitarrinha. Tu, Eduardo, que abertura foda da porra. A nossa versão foi baseada na abertura americana. Só abertura, tá? O anime não. O anime não mesmo. Ah, na minha assessora, né? Só que fizeram uma pequena adaptação. É porque é ruim que só que não tem letra, né? São para deixar a letra maior. E colocaram a Angélica como cantora. Eu tinha ideia. Que era apresentadora infantil na época. Tem duas versões. A mais famosa que é... Tem Angélica com Angélica. Ela aparecendo na frente da tela. E fica dançando que nem uma doida. Ah, é que tá. Eu gosto da que ela não aparece. Tá ligado? Porque, pelo amor de Deus. Eu vim ver o anime. E uma que ela não aparece. Mas a música é a mesma. Pronto, pronto. Eu prefiro essa aí. Juntos combatem o mal. Um zangueiro da paz. Que horror. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Gosto, é bom, é bom. É bom. Eu gosto dessa abertura aí. Cala a mão, cabecionete. Eu acho que... Você gosta de pênis. Essa aqui é unânime, né? Todo mundo concorda que a versão... Não. Não concordemos. Não, português é... Não, não é unânime. Tem leozinho react. Leozinho react. A única pessoa que prefere é a da Angélica. Mil vezes melhor. Outra abertura que... Não, agora aí... Eu nem, nem, nem... Não me atrevi nem ver esse Yu-Gi-Oh aí, mano. Ah, Yu-Gi-Oh de moto. Vou nada. Eu vou nada, barão. Consegue ser mil vezes melhor que a nossa. Porque a nossa... Yu-Gi-Oh de moto. Horrível. Meu Deus do céu, cara. É a de Yu-Gi-Oh 5D. Isso porque a deles não tem um cantor que tá morrendo no meio da abertura, mano. Sério. E eu acabo aqui tricando o cantor, mano. Depois vocês vão ver. Nossa, mano. Parabéns ao cantor. Não, não achei lá essas coisas também, não. Sabe por que não chega aos pés da música japonesa? Mas, pelo menos não... Sabe por que, mano? É porque eu... Na moral. Aí, vamos dizer que eu tô com preconceito. Mas é sempre preconceito, rapaz. Olha, já tô dizendo que é sempre preconceito. Então, já não tem preconceito nenhum. Tá vendo aí, ó. Avisei que não tem preconceito. Então, automaticamente, exclui qualquer preconceito da frase que tiver. Porque não é preconceito que eu tô falando. É porque, bicho... A voz do português parece que ele tá engasgando com a língua, tá ligado? Aí, pra cantar música... Eu sempre acho estranho. Olha o que eu falei do início, ó. Não tem um cantor que tá morrendo. Parabéns, parabéns. Parabéns. Agora, vejam como a nossa é horrorosa. Correr é o que me faz viver e bater meu coração. A gente já viu isso aqui, né, mano? A gente já viu essa parte aqui em outro vídeo. Eu não lembro que vídeo foi que a gente viu. Mas eu vi se o Nerd... Foi o Vício Nerd? Já tem mostrado isso aqui pra nós? É muito ruim mesmo, pô. Fica muito esquisito. Nossa, mano, que horror! Que pausa horrorosa foi essa, mano? Essa pausa é um nojo. Mano, bater eu coração? What the fuck? Eu acho que ele quis dizer bater no coração. Ou o coração, pô. No coração. Dá um muro no coração do outro. Bater o coração. Meter na sua mão. Aí, ó. Sei lá, mano. Mano, essa parte não fez muito sentido. Posso sentir você por perto. Posso sentir o vento ao meu redor. Pior que esse cantor tá em quase todas as... Ele tá em todas as aberturas brasileiras que tiver, pô. As aberturas de anime, sério. Vou te mostrar do que ela é capaz e você... Essa é boa pra caralho. Ficou da hora, ficou da hora. Essa lá é boa demais. Vamos desmerecer o cara não, hein? Não desmereceu não. Agora é aquela do Pokémon. P-O-K-E-O-M-O-E-N. Não é assim não. Pokémon. Nossa, mano. Que letra zoada, mano. Essa é ruim mesmo. Esse final aí, parece que ele tá morrendo. Sério, foi mal. É, é verdade. Então, a realmente a do Português é melhor. Mas não é essa coisa também não. Mas é porque também a brasileira também, né? A brasileira também não se ajuda, não. Mas essa música aqui não ficou legal. Lembra que eu disse que esse cara tava presente em todas as aberturas de animes? Lembra? Ele vai falar do Pokémon, né? P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P Ah, rapaz, é por isso Sai daqui a Alexandre na área, sai Seja Alexandre sem área, por favor Estou gravando meu vídeo aqui, vocês estão atrapalhando E a maioria delas até que ficaram legais e tal Eu cantava na infância Mas a abertura 8 em específico Não deu, cara Sei lá, parece que o cara forçou a barra no nível descomunal Sei lá, eu acho que não dá pra ouvir nada que o cantor tá falando O cara se empolgou demais, aí deu uma subida no tom da voz E é, saiu esse resultado aí Oh, nessa batalha, sou invencível Oh, esse sou invencível é bom, hein, mano Sou invenci Eu sou invencível é bom Eu sou invencível é bom Agora veja como a portuguesa o cara canta normalmente O mar com a terra e com os céus a voar Não sabemos quem ganha, mas vamos tentar Nossa, não tem nem comparação A voz do cara é muito bonita Sou imvencível, pokémon, advance battle É o Salvatore que tá cantando, é o Salvatore É o Salvatore que tá cantando A abertura do pokémon, eu não sabia, piscar Oh, 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 sou invencível Eu só não entendi É a voz do Salvatore, mãe, é ele quem tá cantando, pô Caralho, Salvatore, eu sou seu fã, nem que você canta a abertura de pokémon Entendi porque uma vez ele falou imbatível e depois ele falou invencível, né E não pode mudar não, e só pode ser uma coisa só, é Só pode ser um adjetivo só, é agora Era melhor não ter falado invencível as duas vezes Oh, meu Deus do céu E não pode falar, mas agora pronto Agora pronto, agora, agora pronto A reação invencível é mais legal A reação invencível Pokémon Pokémon Muito bom, Salvatore, você cantou demais, gostei Imbatível Olha lá, dando risada aí, olha aí, racismo, preconceito Ah, ficou boa, ficou boa Olha, isso não é um anime, tá, mas É dentro, rapazes, não sei quantos anos Eu vou citar O reterro é dentro até saber que idade ela tem Porque... Que eu quero Sonic Underground Quem se lembra da abertura, hein? Não, acho que ninguém É, não nem do desenho, imagina a abertura Ninguém deve ter visto Mas esse desenho aqui tem uma abertura muito da hora Deve ter, deve ter Ah, não se fazem mais desenhos com aberturas assim Sonic Underground Sonic Underground Tá, essa é a abertura da versão brasileira Que não tá ruim, tá boa Mas a de Portugal consegue ser Bem melhor Só uma deles Em Portugal tem duas versões dessa música E eu só vou falar da primeira Porque na minha opinião Só a primeira conseguiu superar a nossa Sonic Underground Sonic Underground Mano, o cara tá cantando de maneira frenética Sonic Underground Sonic Underground Sonic Underground Cê é louco, mano Muito bom, cara Essa abertura é ruim, viciô nerd Não, assim, não é a do... Não dá dublagem em português, tá ligado? A do desenho em si, mano Pode dar neo, barão Pode dar neo, deneo aí Mas a abertura desse desenho não é boa não, barão Olha a energia que tá sendo transmitida Juraram que a mãe havia onde encontrar Sonic Underground Rapaz, eu fiquei com a epilepsia aí Sonic É uma pena que a qualidade de áudio não esteja muito boa, né Mas mesmo assim conseguiu superar E por último e não menos importante Ah, esse daqui vai ser complicado, cara Porque mexeu com o anime grande E também mexeu com o que fiz a foto do Goku Dragon Ball melhor É, Dragon Ball Um perfil Dragon Ball Super Desculpa aí, fãs do Super Não é não, a abertura do Super é boa Ó, ó o dedinho pra você, ó Ó o dedinho pra você Ó o dedinho pra você, viu? Super, por mais uma vez mexer com esse anime Que nem deveria ter o nome de Dragon Ball Porque Dragon Ball não tem nada Mas assim, até hoje Tem sim, tem o Goku, tem o Trunks, tem o Vegeta Eu não consigo gostar da primeira abertura da nossa versão Eu gosto, é boa Eu gosto, é boa pra caralho Tipo assim A primeira vez que eu ouvi Eu falei Aí foi a segunda e a terceira Aí hoje em dia eu gosto pra cá Isso, a abertura é muito boa, mano A minha foi a de Dragon Ball Super A melhor abertura é a primeira? Eu não acho Se eu não me engano Eu prefiro a segunda Eu não vou lembrar qual abertura eu prefiro Faz tanto tempo que eu assisti Mas a primeira abertura é muito boa, pô A versão Nós vamos desenhar Quem tá aí do céu Sei lá, cara Eu acho que se colocasse um cara mais jovem Essa abertura ficaria nota 10 Olha o Caba, mano Olha o Caba Olha o Caba Ele só é hater do cantor, pô Ele só é hater Os deuses são o desafio Não dizendo que o cantor é ruim Mas ficaria melhor Ali, cálice Bom, pelo menos a nossa abertura serviu A de abonês claramente é melhor, tá ligado? Mas é muito boa a dublagem Eu gosto Esta obra de arte Já não é de Portugal É bom, é bom, é bom Esse vídeo é perverente aí do céu O canal quem canta é um cara mais jovem Se eu não me engano é o próprio dublador do Goku, não é? De Portugal Ai, te lascar, pô Não dá pra ouvir nada, pô Por que tu tá comparando o que aqui? E na minha opinião a voz dele Tu tá comparando o que? Não dá pra ouvir a voz do cantor, boy Permite mais emoção na hora que ele tá cantando Eu tô ficando doido? Eu tô ficando doida, pois? Não dá nem pra ouvir a voz do cantor Isso deixa a abertura melhor em alguns momentos Tirando essa parte ficou horrorosa, mano Meu Deus, por que o cara foi gritar, mano? Tirando esse grito horroroso aí Que, pelo amor de Deus, mano Que desnecessauro A abertura ficou até um pouco melhor que a nossa Não ficou não, mano Eu já até prevejo os comentários Nossa, cara, você ficou maluco? Opinião Não gostou? É isso, gente O que vocês acharam dessas aberturas? Sei lá, se você... É... É sempre aquilo, né? Aqui, ó Aqui foi da hora Deixa eu ler aqui o comentário do menino E esse YouTube tá pevo, viu, bicho? O cara fez um comentário cirúrgico aqui, mas que eu gostei aqui, ó Mano, a Tia Manquim de Portugal chegou a de arrepiar aqui Você é doido? Parabéns para a cantora Cantor realmente ficou bom, né, mano? Horra Como sempre, o vício não é provando que a única coisa impossível é a existência do impossível Quê? Ah, tá, porque tem a abertura brasileira que é melhor, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Acabamos, né? Então, a primeira vez não parece ser tão legal, não Mas depois você vai começar a gostar, tá ligado? Começa a ouvir sem ser no anime Mas é isso, acabamos por aqui Canal do Vício Nerd na descrição Se inscreve no canal, rapaziada E deixa o like Eu tenho que pedir mais, né? Valeu, valeu